E que outras bandas aí que ele vai tocar uma com a gente, com a gente, com a música, mas eu não sei qual é. E agora ele tem a gente uma vez no evento que eu me vejo agora, e o cara do monto clube, né, era Deus, muito legal, né, ele tocou com Deus. E agora eu vou tocar com o demônio, o grande dele é meu nome, mas não tem nada demoníaco, né, ele toma leite com pêra, rapazadeira. Boa! Vai seguir a sequência aqui? 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 Vai seguir a sequência! Vai seguir a sequência! Vai ir! Vai seguir a sequência! Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.